Galera, sou o Duarte, e vamos lá conquistar o troféu com a cabeça no jogo, onde nós temos que fazer 3 gols de cabeça em uma partida de cabeceios e vôleios. Galera, o troféu só cai quando a gente consegue fazer 3 gols de cabeça, então segue o passo a passo, e essa é mais uma conquista que fica do Duarteira Play, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, podem contar comigo, e é nóis, sempre! Tchau! 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 Tchau!